Oi, 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 seus lindos! E aí, povo auleiro, tudo tranquilinho? Pessoal, aumenta o volume agora porque está no ar o podcast que eu sei que você ama, o Aulas Inteligentes. Opa, aí sim, hein? Então já pega o papel e caneta ou abre aí o aplicativo de notas porque aqui é só conteúdo prático, sem novelinha, sem enrolação. Aliás, conteúdo de quê, hein, Flávia? Adivinha só, cara, trabalho em equipe, é claro. Ó, e nem adianta vir com essa história de que você trabalha sozinho, porque trabalhar é viver em equipe, gente. É isso, meus amigos. Aqui você vai aprender sobre diferentes óticas como aprimorar suas habilidades de relacionamento e escutar dicas das melhores pessoas que conhecemos para falar desse assunto show de bola. E quem vai dar essa aula inteligente de trabalho em equipe hoje, Flávia? Cara, eu tô até emocionada. É uma pessoa, assim, que eu admiro muito. Eu já fiz live com ela. Cara, eu não conheço pessoalmente, mas sabe quando você tem uma conexão com a pessoa que parece que você já conhece há anos e que você quer contar os seus segredos de infância, me chamar aqui, Marlon, essa pessoa incrível, que tá lá do outro lado do país, não, né? É, do país, do país não, do continente, vamos falar assim, que é a Piu, Piu, 40 graus, tá com Marisol. É isso. Chega aí, Marisol, brota aí. Bem-vale, olá, boas tardes, bom dia, boas noites a todos do Brasil. Sou Marisol Gomes, sou baiana e tô aqui na Espanha, né? Já vivo há 27 anos, já vai completar 28 anos aqui na Europa. Atualmente, agora, estou vivendo na Espanha, mas já estive na Alemanha também. Me pergunta tudo, não me esconda nada, vocês dois aí, seus lindos também. Olha a energia, Marlon, tá sentindo, né? Show, é assim mesmo que a gente já chega nesse ritmo e vamos lá, falem sobre vocês, já falamos um pouquinho, mas conta aí sobre as suas, assim, quem é a Marisol, pra galera que tá ouvindo conhecer você? Quem é essa baiana que mora há 27 anos na Europa? Opa, mas conta aí de onde começou a sua história, pra galera ir te conhecendo aí. Então, primeiramente, eu quero agradecer, né, pelo convite maravilhoso, né, pela nossa querida doutora aí, Flavinha, da Indígena Inteligente, e o Marlon também, né? Eu também tenho uma admiração muito grande por você, Flavinha, né, aproveitando aqui pra falar. Oi, querida. E que você também, a gente tem aquela conexão, né, aquela conexão do universo, que quando se vê, se radia coraçãozinho pra todos os lados de felicidade, né? Verdade. E a gente já é irmã, praticamente, né, vamos dizer assim, assim como o Marlon é seu filho, eu virei irmã. Além de ter a conexão do universo, a gente tem o MMA, né, que a gente faz essa pegada também, que a gente tá se encontrando através de Zoom, lives e só alegria. Então, vamos falar de mim. Eu sou a Marisol Gomes, né, tenho uma dupla cidadania espanhola e brasileira. Meu pai é espanhol, daqui da Espanha, da Galícia, foi pro Brasil com 14 anos, e aí casou com minha mãe, não tinha televisão em casa, fizeram cinco filhos, e hoje saiu aqui, uma das coelhinhas da família. Então, aos 17 anos, eu vim parar de paraquedas aqui na Europa, né, pra poder falar espanhol, porque meu sonho era trabalhar no mundo turístico, no turismo. E, afinal, vim pra Espanha e fui parar na Alemanha. E daí, na Alemanha, pra ficar um ano, eu acabei que eu fiquei 12 anos. Depois, atualmente, retornei de novo. Mas é tanta história, gente, que eu acho que eu fico até embolada aqui pra falar. É melhor vocês me perguntarem por etapa, porque a metraca aqui não para. Beleza, Mari. Olha, eu vou chamar de Mari, mas, gente, é piu-piu também, pros mais íntimos, né, Mari só. Mari, conta pra gente, assim, eu tenho muita, eu acho, eu admiro muito, cara, quem sai de um lugar, de um país e vai pra outro. Às vezes, tem que conhecer o idioma, que são as histórias que a gente ouve. Como é que foi essa transição, você sair do Brasil, chegar aí na Europa? Como é que você foi recebida? Você foi bem recebida? Não foi? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu vim como estudante, na verdade, eu fui bem resolvida a vir, né, e cheguei aqui, tive, na verdade, ao princípio, boa experiência. Não tive nenhum tipo de choque térmico, não. Foi legal, até porque também, como eu já tinha a dupla cidadania, no caso, a cidadania europeia, então eu entrava já automaticamente no sistema europeu, entendeu? Inclusive, ganhava até desconto pra os cursos de idioma e outros tipos de cursos também que eu vinha a querer fazer. Naquela época, era um pouco mais complicado, mas com a cidadania, você tinha facilidade. E você falou que foi morar na Alemanha. Sim, primeiro eu vim pra Espanha. Depois, aí, quando eu tinha duas amigas que estavam comigo no mesmo curso do intercâmbio de espanhol, me convidaram pra Alemanha, né? Eu fui pra lá de férias e acabei que eu fui encantada, né? Com a Alemanha, eu já não quis mais ficar mais fã naquela época, eu queria aprender o alemão, porque, na verdade, eu vim pra Europa com o objetivo de retornar pro Brasil. Não vim pra ficar. E, afinal, eu estou aqui já há 27 anos, né? Caramba! E você falando do alemão, que você se apaixonou, é um idioma muito difícil, assim, né, Mari? Como é que foi essa? Você aprendeu a partir? Eu me apaixonei por esse diferenciado mesmo, né? Antes de eu vir pra Europa, eu andei visitando o Goethe Instituto em Salvador, que tem lá no Corredor da Vitória, lá em Salvador. Então, quando eu passava, eu vi aquele nome estranho, assim, lá, naquele letreiro, né, da universidade e dos institutos de idioma. Aí, um dia, eu entrei, assim, como que não quer nada. Aí, eu perguntei, o que é isso aqui? Porque eu não entendi o que estava escrito, né? Porque eu já sempre me sentia atraída por algo que eu não entendia, né? Sempre fui assim, até hoje. Aí, perguntei, aí ela chegou pra mim e falou assim, uma senhora que trabalhava na Incepção, ah, que é uma escola de alemão. Aí, eu perguntei, o que é alemão? Porque eu nem sabia o que era um alemão na época, né? Ele sabia, mas não sabia o que era o significado daquele lugar ali. Aí, ela tem uma biblioteca, que dá aulas e tudo. Aí, eu perguntei, como é que faz pra fazer esses cursos? Só que naquela época, eu não tinha condições pra poder fazer e tal, né? A minha primeira estava em altos e baixos. Então, aí, ela me explicou. Aí, eu falei, ah, que legal, eu gostaria de aprender esse idioma, deve ser difícil e tal. Ela falou assim, sim. Mas, você pode pegar, fazer sua ficha e você pode levar livros e vídeos pra casa pra você estudar. Aí, eu falei, assim, sim, tá. Aí, eu escrevi naquele mesmo momento, peguei todas as informações necessárias e já levei. Cheguei em casa já com aqueles cassetes, lembra aqueles cassetes? Dá um pitinho que você introduzia lá na máquina. Aí, aqueles filmes. Aí, eu comecei a assistir a história de guerra, de híbrida. Aí, meu irmão perguntava a mim se eu tava louca. Você tá louca? Aí, eu falava assim, por quê? Você tá vendo isso aí, você não entende nada, um bocado de bombardeio, de morrendo gente, aquela coisa toda. Mas, eu não tava nem aí, eu tava assistindo. E ela tudo preta e branco, né, as reportagens. Mas, eu não entendi nada. Eu ficava assistindo, sem entender nada, né? Que legal. E aí, já levava, entregava, pegava outro e isso foi. E depois surgiu essa coisa de ir pra Europa. Eu vim pra Europa. Mas, eu vim com o objetivo Espanha, portei do pra cidadania. Aí, eu vim pra fazer o NIR, que é a identidade, você tem que fazer aqui na Polícia Federal daqui, né? Então, no Brasil, eu já saí do consulado espanhol com o meu passaporte, né? Brasileiro e o passaporte espanhol. Então, no consulado, eles falavam, você chegar na Europa, você já não é mais brasileiro, você é europeia. Então, eu não entendi esse negócio. Como eu posso ser europeia se eu sou brasileira, né? Mas, e logo também, quando você tem a dupla cidadania, os nomes familiares também mudam, né? Então, no caso, eu no Brasil, eu sou o Marisol Santana Duran e aqui na Espanha, eu sou Gomes Magalhães, que pega o primeiro sobrenome dos pais e no Brasil, o segundo. Então, tem isso, né? Que é muda. Sim. Eu, na verdade, eu gostaria de continuar com o meu outro nome, né? Mas aí, pela lei espanhola, né? É de muda. Oi, diga. Marisol Gomes. Isso, Marisol Gomes. É, Gomes com Z, né? E aí, tem coisa que eu faço com o Brasil, o pessoal escreve com S. Eu falei, não, é com S, é com Z, eu sou espanhola. Aí, eu sou espanhola, linha. Maravilhoso. Muito show. Então, Marisol, você veio com a intenção mais de aprender o idioma e tal, para depois voltar. E aí, o que que te fez ficar? Foram as amizades? Foi algum trabalho? Isso. Então, aí, quando eu cheguei, isso, eu vim para ficar um ano, um ano e meio, que eu queria seguir a turística, né? Meu sonho era trabalhar na Emberatu, porque, claro, eu pagava bem e se você falasse outros idiomas, o seu, claro, o seu dinheiro subia, porque você seria, em caso, coisas inéditas, né? Porque, tipo assim, naquela época, não tinha tanta gente que falava idioma como hoje. Hoje, o pessoal já se entrosa mais a aprender, né? Mas, naquela época, era escasso. Então, eu fui para a Alemanha com essas duas meninas que dividiam o quarto comigo na época de fazer esse intercâmbio. Quando eu cheguei na Alemanha, aí eu fiquei assim, pô, o cara pegou esse idioma? Imagina eu chegando lá na Bahia, falando em alemão, falando em espanhol, tudo para mim, nada deles. É, aí eu fiquei lá e cheguei e falei, ó, já não quero mais votar não, tem como ficar aqui. Aí eu já comecei a saber o procedimento para ficar lá. Então, aí a família dessas duas amigas de colégio foram os meus betróias, né? Betróia significa que são pessoas que iriam ser responsáveis por mim para eu poder ficar lá. Senão, não poderia, porque eu ainda tinha 17 anos naquela época. Então, mas aí foi tudo lindo, foi tudo lindo, deu certo e eu acabei ficando e eu, no princípio, o pai das minhas amigas, ele é um é, ele é diretor de banco dos Parcassi, que é um banco alemão e a mãe é farmacêutica. E daí ele pegou e mandou para eu fazer meu currículo, eu fiz o meu currículo junto com eles, né? Me comunicava com a mão, com os pés, que eu não falava nada naquela época. Só algumas palavras que eu tinha aprendido. Aí, fiz o meu currículo, mandei para a Crona, Simens, Norma, Neto, são empresas que tem na Alemanha, só que aí eles não aceitavam para eu nem fazer um estágio ou uma prática, porque eu não falava o idioma, entendeu? Até para trabalhar poderiam fazer um estágio, mas eles não conseguem contratar ninguém nem para o estágio se você não fala alemão ou se você não pode comunicar com ninguém. Então, essa foi a minha dificuldade. Então, como o pai das minhas amigas, ele era diretor do Sparcassi, que é o banco, ele falou, Maricô, infelizmente não encontrei, mas eu quero ficar na Alemanha. E eu só podia ficar na Alemanha se eu tivesse algum tipo de estágio ou curso para poder aclamentar nesse intercâmbio de idioma, entendeu? Aí, no final, ele falou, olha, tem uma empresa que se chama Gotts, que é uma empresa de limpeza. Se você quiser, essa empresa disse que está disposta a te ajudar para você trabalhar. E esse trabalho, na verdade, eu estava buscando até algo que não era nem remunerado, porque, na verdade, eu queria ficar. E daí, afinal, essa firma Gotts, eles pagavam 24 euros de marco na época, 24 de marco à hora. Eu falei, tá à hora, eu quero esse trabalho, eu vou limpar, nunca limpei na minha vida. Quer dizer, eu limpava na minha casa, na minha mãe, assim, aí eu fui trabalhar, um monte de senhoras, e eu era mais novinha, mais xoxinha, quase não tinha seis naquela época, de tão novinha, que era aí. Adorei, gente. A roupa parecia um saco de farinha vazio, sabe, babando assim, dançando? Era eu, né? Aí o pessoal do banco, perguntava, porque você, jovem, bonita, você está trabalhando com esse serviço e tem que estar estudando. Eu falei, não, eu estudar, eu estudar, eu falava aquele alemão gringo, eu, es, 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 arbatis, arbatis, né, eu me expressando em alemão, eu, depois universidade, eu, depois isso, aí eles, eles achavam interessante, né, mas eu digo pra você, eu passei dois anos limpando, adorei, conheci, aprendi também a limpar, né, porque eu nem sabia, na verdade, eu pedi muitas técnicas europeias de como limpar, de como você não estragar os seus móveis, suas coisas, então também foi uma aprendizagem boa pra ser hoje dona de casa e também o dinheiro, né, que a remuneração foi muito boa. Então, eu com dois anos, eu comprei meu primeiro apartamento em Salvador, trabalhando limpando, entendeu? Então, foi maravilhoso. Cheguei lá e paguei a vista, claro que não foi um apartamento todo de luxo, né, foi um apartamento mini, entre favela e, sabe, aquela coisa, mas um apartamento é bom, que até hoje eu tenho, alugado e me gera benefícios. E assim foi, e assim foi. Que massa, se vocês quiserem saber mais coisa, pergunta aí, porque a história é longa, tem muita coisa. Nossa, eu tô aqui, é, então, a vantagem de falar com uma pessoa dessas, assim, igual você, é isso, que a gente pode explorar o seu vasto conhecimento de tudo. Mas eu queria emendar, assim, igual você falou, você teve essa, essa, dois anos aí trabalhando com limpeza, é, eu, eu, você gosta muito de falar, né, já que é a minha área, Marlon, você não sabe, ela vai contar agora, ela trabalhou com assistente de dentista, aí na Europa, olha que chique, gente, como é que foi, Mari? Você gostou desse mundo aí da odontologia, né, a gente já trocou essa ideia na live, né, conta aí pra galera, como é que foi trabalhar nessa área odontológica? A odontológica foi massa, mas aí, tipo assim, quando eu fiz a limpeza, eu também comecei como a piu-piu, foi quando surgiu a piu-piu, a sambista, entendeu? E daí tinha a limpeza e a piu-piu, então eu estudava de 8 da manhã, às 5 da tarde, depois eu ia limpar, até quase às 11 e meia da noite, e de manhã cedo, às 7 e meia, eu acordava pra ir pra, pra meu curso de idioma. E final de semana, eu me incorporava e inspirava piu-piu, né, porque eu também tinha benefícios, porque naquela época, se pagavam 350 de marco para uma apresentação de sambista aqui na Europa, quer dizer, na Alemanha. Então também, eu tirava um dinheiro legal naquela época, com um show, né? Era mais escasso, mulatas, sambistas, e na Alemanha, o pessoal adora a cultura brasileira. Então, fechando essa fase, aí eu venho pra Europa, aqui pra Espanha, mas antes de sair da Alemanha, eu trabalhei com a empresa que é revestimento de paredes, que foi em 2006, quer dizer, depois de estudante, eu arranjei o namorado, né, que foi, que o Marlon Tânio perguntou, arranjei, quer dizer, conheci um alemão, né, eu estava num restaurante com essa família, a gente tinha saído do teatro, e esse alemão estava lá, sentou na mesma mesa com a gente, ficando nas mesas, estão cheias, na Alemanha, nesse local, que se chama Kniezinger, né, que é um brauarae, eles fazem a própria cerveja deles lá, e a cerveja é uma delícia. Então a gente saiu do teatro, sentado tomando uma cervejinha, naquela época eu não bebia ainda, né, eu tomava Coca-Cola. E daí, esse meu namorado da época, né, que eu estive, ele sentou na mesa com a gente, e daí, ele pegou, gostou de mim, deixou o número lá, eu peguei o número, rasguei, joguei fora, que preste, preste em alemão é ousado, né, ele tá lá, sentou na mesa junto com a gente, já me deu o número, o do H1M, tinha me dado o número, tá me chamando pra sair. Mas eu sei que no final de contas, a gente ficou juntos, que eu não vou entrar em detalhes, que você me perguntou de ser dentista. E daí, depois que eu saí da Alemanha, eu vim pra Espanha, né, trabalhando com essa empresa de panelas, e tal, foi quando eu conheci o pai da minha filha, e aí teve um incidente, né, então eu fui mulher maltratada e tal, né, pelo pai da minha filha, mas isso é uma história muito longa, que já vim, era um outro momento, talvez. Então, e quando eu fui maltratada, eu tava sem trabalhar, porque na verdade, eu larguei toda a minha vida na Alemanha, porque depois de limpar, eu também trabalhei em uma IT, que é uma empresa na parte financeira, trabalhei muitos anos, e daí eu vim pra aqui, trabalhando nessa empresa financeira, que tem a ver com produtos decorativos, que é um trabalho que eu ainda faço até hoje, eu tenho a minha própria empresa, onde eu represento aqui na Espanha. São paneles decorativos de interior e exterior, super prático de montagem, maravilhoso. Se alguém quiser, gente, aí eu depois entro contato comigo. Aí, top, pode fazer, pode fazer o jabá. Aí tal, quando eu tava com o pai da minha filha, de repente o meu relacionamento não deu certo, eu tinha largado minha vida completamente na Alemanha, eu tinha tudo estruturado e tudo, aí foi mulher maltratada, então praticamente eu deixei tudo a minha vida, e vim pra casa, tive que começar do zero. E daí foi quando eu, por ser mulher maltratada, que eu tive que denunciar ele, por coisas que ocorreram naquela época, eu tive prioridade na hora de buscar trabalho, no caso, pela casa das mulheres, esse sistema que tem. e daí eles buscavam pessoas na área administrativa, na área contabilidade, então eu fui, aí foi quando a empresa de, a empresa, o dentista tava buscando alguém pra trabalhar na administração, foi quando eu incorporei, eles fizeram entrevista comigo, eles gostavam, eu comecei a trabalhar lá com eles, só que eu entrei como administrativa. E um certo dia, o dentista ia fazer uma operação, uma cirurgia da boca inteira, porque ele ia fazer o implante, e daí a menina, que era Belen, se chamava a outra secretária que trabalhava com ele, ajudante, não foi, porque ela tava doente. E como a pessoa que foi fazer o implante, morava em outra cidade longe, e esse médico só atendia os sábados pra fazer esse tipo de cirurgia, ele chegou pra mim e falou, Marisol, você vai ter que fazer comigo. Eu falei, como? Você tá louco? Ele falou assim, você vai ter que me ajudar, eu sei que você pode. Mas quando eu cheguei na clínica, tinha muita desorganização, e eu aprendi a limpar, eu aprendi a organização na empresa que eu trabalhei de limpeza, então eu cheguei lá, eu trabalhava na administração, mas quando eu vi a bagunça, eu tinha, me sentia incômoda, e comecei a arrumar. E como eu também fazia os pedidos, eu comecei a conhecer o nome de todos os produtos, né? A massa de amargama, pra fazer, pra tirar impressões da boca, essas coisas. Então, eu não sei o que eu entendi de tudo. Até os tipos de, daqueles palhinhos que botam pra fazer o canal, é, tudo. As limas, é, fazer as limas, pra tudo, só que eu não sei os nomes, eu não sei o que eu aprendi em espanhol, mas eu sei. Entendi. É, aí que acontece, eu peguei. E daí, eu comecei a ajudar ele, daqui a pouco, quando terminou a cirurgia, mas eu falei também pra ele, eu ajudo com condições, só se você me dá a porcentagem, porque o pressuposto de fazer o implante era muito dinheiro na cara, isso, eu falei assim, eu tenho que ganhar um aí, como eu já tinha o controle de tudo, eu pensei assim, você me dá, eu ajudo, eu não vou arriscar a minha vida, não vai que essa pessoa aí, morre, aí eu não ganhei nada não, grátis não, aí ele falou, tá bom, você vai ganhar, eu falei, você me dá um 5%, um 10%, qualquer 20% melhor ainda, aí eu ajudo, aí ele, tá bom, tá bom, aí eu fiz o melhor, quando terminou a cirurgia, bota esse dinheiro na minha mão aqui agora. Muito top, Marisol, sabendo negociar, né? É, e aí, aconteceu o que, ele adorou, ele falou, você vai trabalhar melhor do que as meninas, que estudaram isso, pronto, esse doutor já não queria mais me largar, toda a cirurgia que ele fazia, ele queria que eu fosse. E daí, ele tinha três clínicas, então eu comecei a trabalhar nas três clínicas, e aí eu aprendi a fazer higiene vocal, no caso, limpeza e tal, né? Eu tirava as impressões para o pessoal quando ia fazer, quando ia colocar aparelho, os modos, essas coisas do, e daí eu fui aprendendo, e eu trabalhei sete anos, mas depois eu não aguentei, porque as mulheres estavam com ciúme de mim, porque eu cheguei chegando, minha menina, quando eu chego, eu chego, não é essa não, as pessoas não se dão comigo não, é porque eu arraso mesmo, entendeu? Quando eu faço minhas coisas, eu sempre tento melhorar, eu posso não ser perfeita no princípio, mas depois eu vou subindo de categoria amanhã, e depois ninguém me aguenta. Ai, eu adoro, gente, tá vendo, Mauro, olha a energia dessa pessoa, tem como gostar da Mari? Tem, cara. Não, não tem como não. Mas tem gente que se incomoda, né, Flavia, você é a sessão, porque eu quero ter sucesso, e aquelas pessoas que não chegaram a ter um sucesso, porque elas ficaram paradas no elevador, na metade do caminho, aí são as que não gostam de pessoas assim como a gente, então, mas pra mim dá igual, mano, mas pra mim dá igual, eu me amo igual. Maravilhosa, arrasou demais. Por isso, por isso que quando eu acordo, eu acordo todos de igual, jojo, jojo padinho assim, acordei gostosa, acordei gostosa, me olhei no espelho e falei, mas que poderosa, acordei gostosa. Linda, vai lá, vai lá, Maravilhosa, que legal. Isso. Mari, você falou que você tem essa conexão aqui, que você leva essa cultura brasileira aí pra Europa, seja onde você estiver, né, aí você sempre teve alguma ocupação, vamos dizer assim, mais formal, e o trabalho assim, mais de trazer essa cultura como um paralelo, como foi esse lance das festas, da dança lá na Alemanha, né, e como que você, vamos dizer assim, ou começou a oficializar isso, né, a trazer isso, transformar isso num programa, você tem o Rio 40 Graus, e outros projetos, como é que foi? Então, o Rio 40 Graus, na verdade, só é a piu-piu, né, a piu-piu foi o que começou, então aqui na Europa, pra você ser dançarino, pra você fazer qualquer tipo de atividade, você tem que pagar, se você não trabalhar pra uma empresa, e é que você é contratado, você tem que ter a sua empresa, você tem que ser autônomo, então é uma coisa que ocorre aqui, que é muito feio, que muitos brasileiros, principalmente imigrantes de outros países, eles vêm e nem sequer imigram de forma correta, entendeu? Então eu, como eu sempre estive, estou no sistema, então automaticamente, quando você vai fazer show, você também tem que demonstrar que você está trabalhando ali, está pagando os seus impostos, porque se vem alguma fiscalização, você pode ir à cana, entendeu? Então aqui é tudo registradinho. É, então eu tive automaticamente que fazer a minha autonomia da piu-piu, a partir de eu trabalhar como contratada nas empresas, eu sou autônomo, então desde quando eu cheguei na Europa, eu já comecei praticamente a ser autônomo, entendeu? Claro que teve momentos que eu não estava, talvez, muito ativa no show, porque eu arranjei um outro trabalho, como o trabalho da Finanças Borrari Tum, que é um trabalho que eu estava na área contínua, e que o trabalho era um trabalho de tempo contínuo, que eu não tinha a pausa para mim estar fazendo tanto show, então aí eu, nessa época, eu dei de baixa para não ter que estar pagando o imposto sem necessidade, entendeu? Porque eu já não estava tão produzindo no show, acho que foi um período de uns sete anos, mas de vez em quando eu fazia um show, e então, quando eu fazia, eu só pagava pelo aquele dia que eu fiz, aí eu dava de alta, pagava, e depois dava de baixa de novo, aí tal. Então eu comecei assim, aí depois, quando chegou a época, eu comecei a fazer festas, junto com outras pessoas, assim, fazer stand de caipirinha, stand de Brasil, caipirinha, coxinha, quibe, acarajé, e tal. Só que quando eu ainda estava na Espanha, na Alemanha, não era tanto assim. Aí em 2011, né, quando eu vim para a Espanha, aí eu fui chamada para trabalhar com um grupo, né, que é o Fiesta Brasil, onde eles estavam montando um projeto ao nível prefeitura, com todo o planejamento, assim, de estrutura brasileira, né, entre gastronomia, artesanato, samba, show, música, e tudo. Então eu, na Alemanha, eu já fazia mais ou menos isso, mas não fazia para mim diretamente, porque eu sempre estava trabalhando. Mas quando eu chego aqui, eu vi que aqui na Espanha, a cultura brasileira era demonstrada de uma forma muito assim, muito promística, em comparação promística, não é? Também promística um pouco, pode se dizer assim. Era mais assim, menos show, fashion, menos energia, menos luz. Os trajes não eram a mesma coisa. Na Alemanha, as meninas trabalham com roupas muito mais bonitas. É menos visível aquela panorama para mim, era menos visível para mim naquele momento. O panorama, quando eu cheguei na Espanha, em comparação ao que eu vivi na Alemanha. Então eu pensei, bom, eu vou criar o meu estilo aqui, entendeu? Aí eu criei o meu próprio estilo. Aí foi quando eu dei vida mais ainda a Piu Piu, aí eu fiz uma boneca, onde hoje esse logo é a minha personalidade, de quando eu era novinha, porque agora eu já estou fazendo corogatinha, né? Uma corogata. Uma corogata. Aí eu dei a vida para a bonequinha Piu Piu, que criei o logo, aí eu já comecei a dar vida aos meus projetos. e daí trabalhei nessa empresa com esse pessoal, né? Já trabalhando junto, a gente trabalha até hoje praticamente, né? E a gente montar a estrutura Brasil, caseta do Brasil, onde tem show filóclórico no Brasil, entre capoeira, samba, tudo que você pode imaginar no Brasil. A gente montar as baianas, entregando as fitinhas do Bonfim, aquele posto de baiana. Diga. Maravilha. Na verdade, você reproduziu a cultura brasileira na Europa, né? A verdade é essa, né, Maravilha? Eu aqui, onde eu estou, eu fiz o meu estilo, né? Tem outras pessoas também que fazem, né? Mas eu sou uma pessoa que eu chamo muita atenção, eu sou uma pessoa que eu sempre quero unir todo mundo. Claro que eu não sou perfeita, né? Que nem Jesus Cristo foi, mas eu tento fazer o máximo de mim. Então foi acontecendo isso. Então eu fiquei super conhecida nessa época, porque nesse evento já são 27 anos, então eu trabalhei mais ou menos uns 10 anos ou algo assim. Não tenho agora, assim, em mente de quanto que eu sabia que vocês me perguntaram essas coisas. Então, o que acontece? Então eu trabalhei muito tempo. Então nessa férias é uma visita de muita gente, entendeu? É muita gente, é um povo, vamos, um público grande. Então a gente ficava Brasil. Então tem Brasil, Itália, França, Alemanha, Portugal, então vários países. E o Brasil era o que mais bombava. E a parte que a programação que eu tinha preparado, né, pra caseta do Brasil, era contínua, era de da hora que abria a caseta até a última hora, entendeu? Então a gente começava com as crianças, na parte pras crianças aprenderem o idioma da língua materna, dos seus pais que vieram pra Europa emigrar e tiveram filhos com europeus. Aí tem o Brasileirinho de Málaga, que é uma associação que eu também apoio, né, aqui na zona, né, que se chama Brasileirinhos de Málaga. Então tem professoras que fizeram a associação delas, onde elas dão aula, só que infelizmente os brasileiros aqui não têm muito interesse. O Brasileiro aqui na Espanha é o lugar que eu percebi em vínculo de União Europeia, que são os que menos se brangem muito, pelo menos eu falo da zona que eu moro, né, não vou falar de Madrid, da zona que já é um pouco diferente. Então eu acho que o pessoal é muito desconectado. Então, por exemplo, os filhos poderiam estar aprendendo o idioma, né, ou brincando, as brincadeiras típicas, por exemplo, atirei o pau no gato, aquelas coisinhas que a gente aprende quando a gente é criança, pra não sair do ritmo. Aí depois dessa programação vem a hora da comida, né, os pais já vêm comer e tem animação com capoeira e tal, umas mulatas dançando, aí rola o show pro acolo. E logo as pessoas podem comprar moqueca, comprar feijoada, comprar uma coxinha, uma picanha, comer um acarajá. Então, é, você parece que tá no Brasil. Se vocês quiserem, depois eu mando um vídeo e vocês mais ou menos veem como é a estrutura. E depois daí tem a tardezinha e tem as coisas. Aí depois, mais tarde, no finalzinho da tarde, aí começa outra vez a programação do show da janta. Que aí o pessoal também vai, porque são quatro dias e às vezes são cinco dias. Não, são cinco. Começa de uma quarta, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. São cinco dias desse festival. Se chama Féria de los Pueblos. Se vocês quiserem, vocês podem buscar na internet que vocês vão ver lá. E daí... No YouTube, né? No seu canal no YouTube tem também. No meu YouTube também tem. Tem um vídeo lá também. Eu gravei um vídeo. Porque no princípio a gente não gravava tanto como na atualidade. Porque hoje a gente tem mais probabilidade de gravar. Antigamente já era um pouco mais assim... Mais estranho, né? Depois as coisas ficaram mais abertas. E aí na janta o pessoal ia comer. Aí tinha a segunda programação do show. Que era mais ou menos um repeteco do meio-dia. Porque às vezes tinha pessoas que podiam durante o dia e outras à noite. Aí depois do show da meia-noite e tal, e logo animações. Animação com criança, animação com os adultos, animação da boquinha da garrafa, animação da discordinha, que a galera usa e os aeroportos adoram. E todo o tempo animando. E depois da meia-noite, por aí que já é um horário, porque a caseita ficava mais até 4, 5 horas da manhã. Então, depois desse horário, a gente botava meia-noite e o funk. Porque aí já o funk já é aquela coisa agressiva, né? A galera vai fazer shortinha, popa na bunda, popa na bunda, né? Como fala. E aí a galera meteu no funk pra dentro, entendeu? Aí já fica todo mundo bêbado, caindo, louco. E aí, quem aguenta, fica até o final. Quem não aguenta, cai no chão, senão vai pra casa dormir. Aí, já acabou a festa, né? E logo também a gente também tem a apresentação da artesanato, onde a gente coloca todas as coisas típicas que vende, assim, no Brasil, como a pitiã do Bonfim, apresentar alguma bolsa de coquinho, essas coisas da artesanato do nosso país, né? Então, e aí esse daí é um estilo da féria que eu fiz trabalhando durante muitos anos. Essa é a Féria de Los Poblos e logo tinha a Féria de Las Naciones, que ela vai em várias cidades da Espanha, que eu também trabalhava. e eu tive a garota caipirinha, né? Que era pepiu caipirinha, que foi onde eu fiquei também, assim, conhecida no meio da galera, porque eu ia de mulata e fazendo caipirinha. Então, a gente fazia pra mais de mil caipirinhas por dia nessa segunda féria, porque é muita visita, entendeu? Então, mas eu também saia, gente, acabada, né? Com pé de elefante. Até hoje eu tenho problemas, porque tudo isso foi gostoso, mas também não foi fácil, então eu trabalhei demais. É. Eu trabalhei demais. E me conta aqui, e conta pra gente, então, Mari, pô, isso, olha só a quantidade de coisa que você falou nesse período aí, tipo, é muito, né? Assim, deve dar um trabalho do cão, assim, pra organizar. Como é que você deverava uma equipe aí pra isso sair perfeito, pra galera gostar e interagir? Perfeito nunca sai, né, mãe? Eu vou falar assim pra você, que nem vai de sangar, ela como ela quer, não sai, né? Porque eu já sei, porque eu já tive a tarde dos coisos lá também em Bahia, quando eu morava lá, quando eu era pequena, pela Rádio 104 FM. Então, nunca foi feito como a gente quer, nunca sai. É bem, bem raro. Nem a Madonna, nem o Marcos D'Aguia, sempre tem algo. Mas, realmente, sempre funcionava, dava certo. Às vezes, tem as suas, como é que se, artimanhas diferenciadas, um tem uma ideia, o outro tem outro. Mas eu, graças a Deus, com a liderança, sempre der bem. A única coisa que a galera reclamava era do dinheiro, até porque a gente tinha que receber das vendas, falando de como ele poder pagar, né? Então, às vezes, a gente não sabia como é que ia ser a venda. Se a venda ia ser vitoriosa, ou se ela ia ser chunga, entendeu? Chunga é que ela ia ser uma venda primitiva. Então, a gente sempre gostava de ter um valor, assim, especificado para a galera receber. E, no final, se a gente ver que deu aquele engato legal, a gente pegar e dar uma gratificação maiorzinha para agradecer, dizer, ó, foi legal, toma aqui e tal. Só que, tipo assim, negociar com o brasileiro é um pouco complicado, principalmente aqui na Europa, né? Depois, quando a galera vem para cá, a galera fica pequena e empinada. Então, a galera que muda o jeito, não sei, aí, tipo assim, vou explicar para você que se tiver algum europeu que vai escutar aí depois, quer dizer, algum brasileiro que mora fora vai me odiar, mas é a pura realidade. Para mim, dá igual. Manda tempo. Aí, então, a galera, quando chega aqui, fica cheia de não me disse, não me toque. Aí, ah, por que isso não? Ah, porque não sei o quê. Aí, começa a meter o pau no próprio país. Coisas que eu nunca fiz. Na verdade, eu sou patriota, até no banheiro eu sou dessa também, Mari. É, neguinho, neguinho, ri de mim, porque, tipo assim, quando é a festa do Brasil ou algum jogo do Brasil, eu estava de Brasil, da cabeça aos pés, mano. Você vê que patriota, patriotismo tem esse você, eu falo, isso é isso mesmo. Então, eu, pela minha característica, pela minha forma de ser, de me vestir, de falar, agora que eu estou melhorando, né, Flávia? Você até sabe, né? Eu antes nem respirava para falar. Eu estou tentando respirar aqui, mas, quando eu falo do passado, quando eu falo do passado, meu filho, eu saio atropellando tudo. Você é dessas, a gente gosta desse seu estilo aí. Você é autêntica. Aí, isso, né, o pessoal muda, vem para cá, muda, entendeu? Assim, eu vejo que, eu não sei, é um outro tema, que outros dias, se vocês quiserem, a gente faz uma outra fala sobre esse tipo de tema, porque senão, eu vou demorar mil anos e aí eu tenho que, sabe, focar. Isso aí. Você falou dessa questão de você ser patriota, você acredita que foi essa característica que te fez criar conexões com essa galera mais top, assim, tipo, ONU, não sei se você já comentou, né, mas... eu comentei com a Flavinha, vocês são fofoqueiros, mas eu vou fofocar, não se preocupa não. Se você quer falar, fala, se não puder, não passa nada, eu vou falar porque eu já estou dentro, já estou dentro, se me botarem para fora, não importa, eu já cheguei, já entrei, se eu saí, pelo menos eu estive lá e alguém teve gente que nem nunca nem foi, então, eu vou falar mesmo. Então, eu recebi esse convite, tipo assim, quando eu estava em Salvador, eu fui, ou melhor, quando eu saí daqui da Europa, que eu entreguei meu projeto, né, ele perguntou do Rio 40 Graus e depois veio o TV Europa 40, eu pensei assim, pô, a galera aqui na Europa faz todo o trabalho legal, né, eu principalmente, e a gente não tem como demonstrar isso para mostrar no Brasil, para as pessoas verem, porque, tipo assim, a galera que está lá no Brasil, eles ficam naquela coisa, como é que funciona lá, né, e aí a galera daqui que são gringos ou que são de outros estados, não sabe como funciona lá, então, então eu tive essa ideia que eu sou muito criativa, né, eu crio em um ano, acho que uns 30 projetos no ano, às vezes eu crio e uso para mim ou eu crio e dou para alguém, ou eu deixo ele engateando e depois, quando eu vejo que eu não quero mais porque não é muito identificado comigo, mas eu criei e sei que vai ter uma essência, eu passo para alguém, entendeu, e quem pega, eu vou apoiando e dando as ideias adiante, né, inclusive já tem pessoas que ficaram bem com esses tipos de projetos que eu realizei. Então, o que acontece? Então, eu criei o Rio 40 Graus já de antes, né, junto com a Piu Piu, que teria que ser essa empresa que vai vinculada com esses eventos culturais, né, o Festa Brasil é a parte da gastronomia, eu também fiz curso de manipulação de alimentos, né, que é para você poder ter toda a parte de higienização dos alimentos e também de gastronomia, para você saber as quantidades, porque a gente, às vezes, tinha que fazer comida para mil pessoas, para dois mil, para dez mil pessoas, então a gente tinha que ter mais ou menos um equilíbrio de quantidade e de qualidade e de, em geral, sabe? Então, e aqui também eles exigem, porque se você não tem, você não pode trabalhar, entendeu? E se vier uma fiscalização, você vai em cana. Então, muitas coisas assim, que eu fiquei muito triste aqui na Europa, que tem muita gente que são brasileiros, que vem e quer entrar nesse tipo de trabalho e não tem nada disso. E eu, para eu chegar nisso, eu também estudei muito, eu investi, eu gastei dinheiro, eu tenho investido na minha casa 150 mil euros de roupas e todo o material de show, entendeu? Coisas que aqui eu vejo que tem muita gente que não tem. Eu tenho roupas de sambista, eu tenho todos os instrumentos que você pode imaginar, eu tenho um aparelho de música, por exemplo, meu aparelho de música são equivalentes para 400 a 500 pessoas na parte externa, assim, interno, né? E externo também. só que se vai querer um cenário maior aí já tem que fazer o quê? Buscar mais produtos, aí você tem que contratar uma outra empresa. Mas tudo isso eu tenho. Se você disser para mim, eu só vou fazer uma festa amanhã. Eu tenho todos os trecos e o treco para levar para fazer só uma festa, entendeu? Então o que acontece? O que acontece? Então eu criei o TV Europa em 2016, porque eu recebi um convite no Brasil para eu poder ser repórter nesses trabalhos. Então como eu tinha feito um curso de repórter, né? E jornalismo para fotografia, então eu falei assim, não, não vou não. Mas eles queriam eu como apiupio com aquelas pestanhas grandes, o meu estilo mesmo de mulata, de sambista. Então eu fiz o primeiro ano, foi legal, deu certo, mas eu também fui humilhada por um pessoal que na verdade eu não me senti bem e eu na verdade tinha ajudado essa pessoa porque essa pessoa tinha um prato com o pessoal do Rio de Janeiro que ia mandar para Bahia e no final essa empresa tinha mandado essa pessoa partir a mil. E eu que fui e fiz essa viagem dessa pessoa continuar a ser realizada. E depois essa mesma pessoa que eu fiz isso para ela ele pegou e depois não foi muito simpático comigo assim no aspecto dele. Depois sabe o que eu fiz? Eu tirei tudo porque o trabalho era meu, tudo era meu. Eu que encaixei ele depois na final, sabe? Mas tudo de boa, não vou tocar no assunto. E daí passou. Aí depois desse trabalho que eu fiz aí começou a vir mais coisas. Já tinha conhecimento de uma parte da parte de gastronomia, de shows e tudo aquilo nos meus trabalhos que eu vim desenvolvendo. E quando juntou um com o outro as coisas começaram a ficar mais bombásticas, entendeu? Aí eu comecei a fazer eventos aqui também na zona que eu moro e eu comecei a perceber que vinham mais pessoas, né? Uma vez eu publiquei no Facebook em três dias já tinha umas 150 pessoas e eu fiz assim meu Deus, eu tô ficando conhecida, né? Então eu comecei a fazer festa. E aí foi rolando. Hoje nas minhas festas vem gente da Suíça, da Suécia, vem da Alemanha, a galera, todo mundo fica tudo doido pra mim, né? A galera gosta de uma festa. Então é muito legal. Muito, muito legal. E assim, você vê uma interação entre os brasileiros e os europeus aí na sua festa ou fica cada um no canto? Tem aquele preconceito? Não, tem interação. Tem, tem interação. Sim, a galera. Aqui na zona que eu moro a galera é massa, é show, é show. Aqui na Alemanha também. Eu vejo, eu vejo as suas fotos, as suas lives também, né? E tipo, eu fico encantada com os cenários. Eu queria até que você contasse, nem sei se pode, mas eu vou te pedir. Hum, eu já até sei. É que você caiu no samba. Não, ah não, isso aí foi legal, mas eu queria que você falasse a última, uma das últimas postagens suas, você com bre... com... Ai, com... Tom Cruise. Tom Cruise, pelo amor de Deus, que ele mora aqui na minha mente. Conta pra gente, você lá no Golf maravilhosa encontrando um Tom Cruise. Gente, é tanta coisa, né? Que a Fé Maria é marinha, né? Como eu sou uma bairroca de bom, respeito e qualidade, eu vou te contar. Eu inventei o projeto Carna Golf, né? Que também é um dos projetos, entre esses milhões de projetos que eu faço. Aí eu cheguei, tô lá no Golf, né? Fazendo os trabalhos que eu tenho que fazer, né? do Golf e tal. Aí tá eu lá e daqui a pouco eu passo aquele cara lindo me olhando, né? Aí ela me passa de rir. Eu com meu cabelo de macaca, né, gente? Porque eu tenho o cabelo duro, assim, meio assim pra cima. Depois vocês vão se correm foto aí. Aí, ó... Vai no Instagram dela, galera. É, aí ele vai olhando pra mim lá. Eu tô um tempo indo. Aí o meu amigo que é sócio-professor chegou pra mim e falou assim, Maricel, aquele ali é Tom Cruise. Eu falei, que pode Tom Cruise que nada? Desculpa as expressões, gente. Eu falei, que nada é Tom Cruise. E no Paralhinha ele foi jogar lá no final de tudo, né? Do coisa que eu tava fazendo na pista de treino, né? De treinar, acalentar pra o movimento da bola sair melhor, né? Que eu ainda tô em fase de treinamento. Porque eu sei jogar, mas eu tô me aperfeiçoando. Porque eu aprendi golfe com 18 anos quando eu morava na Alemanha. Faz 19 anos com o meu Betroia na época. Só que aí eu passei muitos anos sem poder jogar pra poder terminar a minha perfeição. Então eu agora tô aproveitando a pandemia que eu estou mais tranquila por aqui, trabalhando. e também como tem um projeto de golfe e o objetivo é levar golfistas pra o Carnaval do Brasil, né? Que a gente já tá até pelo MMA com a Renata. Já tô montando toda a performance. Se vocês quiserem viajar pro Brasil que mora na Europa ou da Europa e do Brasil que querem vir pra Europa aí tem contato com a perfil 40 graus. Aí se liga. Aí eu peguei... Aí eu peguei e daqui a pouco veio o Tom Cruise. Veio o Tom Cruise e pedi pra falar comigo e tal, né? Eu pensava assim, né? Mas eu não sabia que ele era Tom Cruise. Eu não imaginava que era o Tom Cruise. E daí depois ele veio falar e eu perguntei se você é Tom Cruise, é? Porque o professor, o professor, o amigo meu sócio de golfe falou assim, ele falou assim, não, não é Tom Cruise. Eu ia mostrar a identidade agora. Eu só não tirei a identidade da foto da identidade dele porque senão ia ser muita humilhação, né? Eu tá denegrindo o cara que é o cara, né? Então, aí tirei a foto e tudo, foi super simpático. Depois ele falou, vamos tomar um café. Aí eu fui tomar um cafezinho com ele também lá. Ficamos conversando, rindo. Mas super simpático. Mas ele tava aqui no campo do golfe, né? No Atalaya Country Club. Outro dia, quem tava no campo do golfe foi a Paris Hilton. Outro dia tava uma cantora famosa também da Rússia, né? Sempre fez gente famosa. Sempre fez gente famosa, entendeu? Então, quem tá lá na hora tem sorte, né? Então, eu como tenho sorte, eu atraio muito artista. É incrível. Só não atraiu o rico pra casar, né? Infelizmente. Ó, se você é um artista, ria com... Casa com minha boa, solteira! Gente, segura! Então, mais alguma pergunta, gente? Pergunta em tudo, eu não me posto. O que quer saber, Marlon? Você é solteiro, Marlon? Eu. O Marlon tá... Ele tá formulando as perguntas dele aí. Manda ver, Marlon. Sim. Ele não sabe o que ele vai perguntar. Eu tenho... Não, eu tenho tanta pergunta, porque são vários assuntos que surgiram, né? Que aí eu tô modulando uma. Eu ia perguntar muito sobre esse lance do brasileiro ter a mania de falar mal do próprio país, né? Eu acho que é uma cultura diferenciada, porque eu vejo que os outros países têm realmente esse instinto patriota e tal. Eu queria que você comentasse disso, né? Como é que você trata essa galera que fala mal, sendo que você tá aí representando o nosso país e mostrando o lado bom da gente aí? Bom, eu já tive momentos que eu fiz show e convidei o pessoal, mandei flyer, me senti até ofendida, mas pra mim deu igual. Ai, não me manda essas coisas não que essas festas brasileiras, essas festas sujas, comentários absurdos, sabe? Ofensivos. E eu ficava decepcionada. Eu chorava, de verdade. Eu te juro, porque eu sou muito misturada, sou muito enamorada da cultura. Eu não sei que acha que eu nasci com esse negócio, não, mas é uma coisa que me treme toda, sabe? Então, eu não sei te explicar da onde vem, mas eu acho que é porque muitas pessoas saíram de lá, acho que não tinha oportunidade, já vieram mesmo já, entendeu? Muito mal. E quando chegou aqui, talvez encontrou um pouco de oportunidade, mas eu não sei, é uma coisa que eu, de verdade, eu não consegui entender. Quiseram um dia eu vou fazer esse tipo de pergunta pras pessoas, até que já me responderam dessa forma, mas o próprio Brasil ainda tem uma maneira de desqualificar o outro, entendeu? Então, sim. Eu, na verdade, eu já nem me interno, não me importo mais esse tipo de comentário porque eu sigo o meu caminho, entendeu? Vem quem quer, quem não quer, não vem. E o mais forte de tudo é que o europeu gosta do que a gente está na Europa e a gente está mostrando a cultura para o europeu, na verdade. São pessoas que talvez não foram e não tiveram a oportunidade de conhecer e pela mal fama que o Brasil leva por causa da criminalidade, aí isso acaba que fecha muitas portas. Então, o meu projeto, na verdade, tem o foco de mostrar para o gringo que o Brasil não é isso tudo que às vezes as reportagens da televisão falam, o que as pessoas fazem. E o Brasil, no fundo, também tem um momento bom, tem um lugar legalzinho para ir, tem pessoas maravilhosas e também tem pessoas multimilionárias porque na cabeça de muitas pessoas o Brasil é putaria, é samba, futebol e merda, por exemplo, na cabeça de alguns porque pessoas passaram assim para eles. Mas com o meu trabalho eu venho difundindo um novo mundo para isso, entendeu? Eu ia perguntar exatamente isso, Mari, porque assim, tem muita gente que às vezes tem até um preconceito, os brasileiros, os brasileiros tem um pouco de síndrome de vira-lata, nós brasileiros, de achar que tudo que é melhor está fora e você não, você faz o inverso, você na Europa você mostra o bom de ser brasileiro que é mostrar essa alegria, essa coisa bacana que tem o povo brasileiro e eu vejo que você tem resultados, eu vejo que os europeus curtem o seu trabalho, eu já vi lá seu canal do YouTube, o pessoal falando, a galera toda interagindo, é assim mesmo? Sim, 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 eu tenho muita interatividade, eu já viajo a Amsterdã fazendo entrevistas com o Calum quando vê o Cassinha Preta, tem o Negu da Brigaflor também que já viu várias vezes, eu também já fui para os eventos fazer entrevistas, já entrevistei o Saulo, a Margareth Menezes, vários artistas já, sempre quando me chamam, me contratam para algum evento, quando é eventos culturais também, então o que acontece, eu não tinha ideia de quando eu fui para o Amsterdã que já tinha brasileiros que curtiam o meu trabalho lá também, e quando eu cheguei o pessoal, piu piu, 40 graus, e eu, meu Deus, eu fiquei super encantada que uma das reportagens que eu fui, entrevistas que eu fui fazer que eu achei super interessante, que foi nesse evento de Calceira Preta, que é uma organização da DINHA, que mora lá, na Itália, naquela zona de lá, aí eu fui, foi maneiro, de verdade, eu gostei muito, lá o Carlinhos Maia também veio na Alemanha, no teatro, incluso eu tive até um incidente nesse dia aí, com a criatura lá, que eu também não vou falar porque isso é fofoca, né, então deixa quieto, essa pessoa dificultou, dificultou assim, para eu entrevistar o Carlinhos Maia, com ciúmes, porque também, nesse mundo que eu vivo também rola muito ciúmes, entendeu, eu já fui até envenenada, já arranharam meu carro, meu carro, eu saí de um trabalho, arranharam meu carro inteiro, eu tenho até hoje arranhado, eu nem tirei, porque eu vou deixar, depois desse arranho, eu vou comprar uma Ferrari, aí eu peguei e pensei, é de boa, deixei o carro arranhar, porque eu vejo, enquanto eu vejo aquilo, me faz ser mais forte, e lutar mais ainda pela cultura, e veneno também eu tomei, só porque minha foto tinha sido em um outdoor uns anos atrás, entendeu, e também, e furaram todos os pneus do meu carro, de eu chegar no carro, e eu nunca fiz maldade para ninguém, talvez, porque talvez a pessoa que talvez queria ganhar mais dinheiro, e o trabalho tinha, eu vou comprar esse imposto, e eu não ia poder pagar, talvez o único erro que eu possa ter tido é esse, porque eu não podia pagar um valor que não tinha que ser, mas eu antes de contratar, eu falei, é tanto, você quer, você está me entendendo? É isso, e, mas tem gente que tem dor de cotovelo do seu trabalho, ou do seu sucesso, da sua luz, eu acredito que é pela minha luz, porque nem gostosa eu sou, eu sou bonitinha, gente, então, você é maravilhosa, e você falou da Ferrari aí, você falou da Ferrari, eu queria perguntar, como é que foi esse encontro aí, você comentou no início lá, que a gente se conheceu no MMA, né, vamos explicar para a galera aí, explica aí, onde você conheceu o Clodoaldo, essa filosofia que ele está usando aí, de ser milionário, conta para a gente. O Clodoaldo eu conheci lá no Clube House, eu gostei dele, porque eu vi que ele é aparecido comigo. Ele é uma figura, né, ele foi entrevistado aqui já. É, você tinha me falado isso, né, e através desse convite, né, eu estou aqui também, pelo fato de você ser uma pessoa maravilhosa, e vamos, e o Mauro também, o Mauro está apaixonado, eu venho casar com você, viu? se ele tiver namorada, a namorada dele vai matar, ele é empurrada, ele é empurrada, ele é empurradinho, ele é empurradinho, ele é empurrada pela Piu Piu 40 graus, o Mauro, se você namorar com o Piu Piu 40 graus, você vai ficar todo 40 graus. Ai, sensacional. Então, o Clodoaldo lá no Clube House, eu vi ele falando e tal, e quando eu conheci o Clodoaldo, eu estava lá falando, falando igual uma treinadora, né, e daí, tipo assim, vocês até percebem na minha fala aqui, né, gente, desculpem, mas eu começo a falar, e daqui a pouco eu já entro de um tema, e daí outro, é que é muita história, gente, eu fico confusa comigo mesma, porque é muita coisa. Então, se eu não tenho uma, como é que se fala, um temário assim, de perguntas, para eu ir seguindo e falar, e até onde eu posso parar, eu não paro. E você, e você, ele não implicou com você não, quando você começou a falar, 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 lá, não, no princípio ele falou, peraí, peraí, tô tranquila, aí eu falei, mas eu percebi que eu realmente precisava de ajuda, eu fiquei muito triste na pandemia, né, eu sempre fui uma pessoa lutadora, guerreira, trabalhadora, mas de verdade, quem não se perdeu na pandemia, quem não se perdeu na pandemia, quer tirar a primeira pedra amanhã, então, eu fiquei perdidinha na pandemia, primeiro, eu saí daqui, fui linda e bela para o Brasil, para fazer as entrevistas do carnaval, né, entre Salvador e Recife e tal, um dia da minha volta, depois de ter realizado um evento lindo, que eu também levo mulatas da Europa, gringas, né, que gostam do mundo do samba, que vai para o Brasil, então, já é a segunda edição que eu faço, né, tudo, tudo patrocinado por mim mesmo, gente, não tem patrocinadores não, né, às vezes patrocinadores entram para fazer alguma coisa, ou para dar algum desconto, mas tudo patrocinado por mim, mas depois neguinho não querer dizer que fizeram patrocínio para mim, não, não, tudo é eu mesmo, tudo está no meu bolso, e o desconto é tudo meu, é, isso aí, aí eu peguei, faço esse evento, que eu faço um evento talvez ao ano, já é a segunda edição das mulatas, né, a melhor sambista do Rio 40 graus, viaja ou para o Rio de Janeiro, ou para Salvador, para dançar em cima do trio, ou então ela sabe cair, então, no primeiro ano a menina foi para o Rio de Janeiro, e o segundo agora foi para a Bahia, entendeu, então, foi até uma francesa, que esse segundo ano agora, ela adorou, ela adorou, de matinica, mas mora na França, e ela adora o samba, então, e com isso, eu não pude voltar, né, depois do carnaval, eu estava fazendo alguns trabalhos na própria prefeitura, com o Bloco do Cajá, que é o intercâmbio que eu tenho com o Bloco do Cajá, onde eu fui o pelejo da embaixadora do Bloco do Cajá, nesse ano de 2020, antes da pandemia ter chegado lá no Brasil, e daí dia 20 de março eu tinha que retornar, eu não retornei, eu fiquei no Brasil, depois de 27 anos morando na Europa, eu fiquei oito meses, assim, de tirão no Brasil, para mim foi uma experiência totalmente meia louca, né, porque eu já não estou mais adaptada para estar no Brasil, então eu engordei, eu ganhei uns 12 quilos, fiquei gorda, se eu já tinha uma bunda de elefante, eu fiquei com uma bunda de caminhão, então eu imaginei, aí eu voltei com a cara de bolacha Maria, aquela cara gorda, mas foi maravilhoso, eu comi pra caramba, também deixei a desejar, não deixei a desejar nada, moqueca, queabada, rabada, eu quero a gêmea, não sei o que, minha mãe, quando eu saia do sofá, porque não podia sair de casa, então eu só comia, e daí comecei a beber cachaça também, tomei cachaça também, com o meu irmão lá, ficava rindo, conversando, escutando a visão, e depois quando eu voltei, aí eu fiquei depressiva, né, porque, tipo assim, eu voltei, praticamente fiquei sozinha, eu também fiquei longe da minha filha, muito tempo, né, porque eu também tenho uma filha de 12 anos, e fiquei muito tempo longe da minha filha, e quando eu voltei, né, aí, foi tudo complicado, de verdade, e daí foi quando eu estava, quando eu entrei no Clubhouse, eu ainda estava naquele momento, meio desesperado, desespero total, não podia falar com ninguém, não podia sair, e eu sou uma pessoa do povo, né, eu sou, não sou como o Lula, como o Bolsonaro, que eu sou demais, não vou falar nem de política, mas eu sou do povo, eu gosto de estar entre amigos, falar besteira, sabe, tomar uma cervejinha, tomar uma cachaça, fazer as loucuras e tal, e naquele momento ali, que eu vi que voltei, sozinha em casa, praticamente, né, e aí, fum, aí fiquei triste, quando eu entrei no Clubhouse, eu estava falando coisa com coisa, eu não estava associando o que era banana, o que era laranja, o que era nada, e daí, quando o Clodoaldo estava falando, eu queria falar, e eu sabia o que eu ia falar, mas sabe quando você se perde, foi o que aconteceu, e às vezes, eu me perco, eu ainda estou equilibrando, esse meu momento, mas agora, como eu não estou tendo tempo, para pensar besteira, porque eu estou focada no MMA, fazendo meus trabalhos e tudo, eu estou linda e bela, mas o Clodoaldo chamou atenção, e está gostando? Maravilhoso, está gostando da minha, sim, está bem, está aplicando tudo lá, né, sim, eu todo dia, estou trabalhando, tenho reunião todos os dias, para mim está sendo maravilhoso, até porque eu comecei a ser empreendedora, apesar de eu ter estudado contabilidade financeira, eu nunca tinha feito o meu plano de negócio, e tipo assim, você já vai matando o charada de algumas coisas que você não via, e eu estou melhorando a minha fala também, porque, sabe, até para fechar negócios, eu melhorei, se eu fechava 3, eu estou fechando 20 diários agora, caramba, isso é top, vamos falar disso, não, é uma coisa que a gente sempre gosta de trabalhar aqui, do tema do trabalho em equipe, é esse lance da conexão, das vendas e tal, mas eu acredito que tem pessoas que tem um, acho que um jeito natural, de se conectar com as pessoas, de conversar, de fazer amizades, você acredita que esse foi o fator chave para você, botar tantos projetos em funcionamento, fazer tantas amizades na Europa, e conectar aqui com o Brasil, você acredita que foi isso, ou teve mais algo? Não, também, isso já é um dom, desde criança, eu sempre fui assim, muito comunicativa, entendeu, porque eu sempre fui palhaça, assim, parece que eu não é que eu seja uma palhaça, eu acho que não deve ser a palavra certa, brincalhona, brincalhona, eu ficava jogando, brincava, eu sempre gostei mais de ter amizade com as meninas, que com as meninas, porque no mundo feminino, eu vejo muita competência, muito assim, eu sou melhor do que a outra, eu tenho uma bunda mais gostosa, eu tenho um peitão, eu boto de silicone, eu tenho uma boca de silicone, não sei o que, e comigo tem isso, sabe, para mim é igual, minha bunda está igual, mas maracujá de celulite, para mim é igual isso, sabe, e com o homem não, o homem é massa, o homem é maneiro, e eu percebi nos homens, nos meninos, que eles são muito mais sensíveis que as mulheres, entendeu, então eu vejo nos meninos, muito mais segurança do que com as mulheres, primeiro, eles não são fofoqueiros, eles não tem essa competição, a única coisa que sofre, é que ele vai te paquerar, mas se for gatinho, eu vou ficar com a cabeça também, não vou mentir, mas agora eu já não estou assim, agora eu já estou tranquila, mas naquela época assim, mas eu sempre fui um pouco restringida com isso também, eu falo assim brincando, mas se for bonitinho eu gostar, eu pego mesmo, deixa eu passar não, porque eu sou romântico, eu não gosto daquele homem muito atrevido, eu gosto de homem mais fechado, aquele que come calado, come 10 mil vezes, é isso que eu gosto, então se você é calado, meu filho, então pode mandar para cá, que eu estou dentro, é, fica um sentido de humor, assim não vale, lógico, cada dia eu me apaixoto mais, eu não vou ser amado, eu já tenho que ter uma palhaçada, eu já tenho que ter uma palhaçada aqui, já tenho que ter um pouco da pergunta, pode me perguntar de novo gatinho, é a questão, a questão das conexões, de você trabalhar com, porque você tem que organizar, cada projeto que você faz, você trabalha com uma equipe diferente, pessoas diferentes, de jeito, então eu tenho, eu tenho o John, eu tenho gente trabalhando comigo, tem o John em Portugal, tem a Raquel que está no Brasil, tem a Marilu, tem o David que está na Alemanha, tem o Marcelo, deixa eu ver quem é mais, tem o Joselito, vamos, eu tenho uma galera de fato, tudo que ela dá, para mim trabalha mais ou menos, umas 8 pessoas, né, assim, em lugares diferentes, mas todo mundo trabalha, sempre foi assim, entendeu, então quando eu vou para o Brasil, eu tenho a minha equipe do Brasil, quando eu vou para o Alemanha, eu tenho a minha equipe que trabalha com a Alemanha, eu tenho aqui na Espanha, eu tenho a minha equipe também, eu tenho o meu material aqui, e a gente vai contemplando, entendeu, e agora com essa coisa de trabalhar pelas redes sociais, facilitou até melhor, né, então, e agora, incluso vou até contratar mais pessoas, para trabalhar com um novo projeto, agora de voz do samba, eu vou precisar de três secretárias, para esse projeto, e aí já contrato, assim, por curto, por curto tempo, né, eu logo vou, eu vou, eu vou agilizando, com uma pessoa que vai trabalhar comigo, para a gente, aí tem na Finlândia também, a Kátia também, que eu já fechei negócio, já tenho 12 países, com o projeto que eu estou, que eu estou desenvolvendo agora, que é o maior, o maior encontro de artista do mundo, né, que a gente vai fazer, vai fazer uma união, eu já tenho 350 pessoas, que estão nesse projeto, entre DJ, samba, e vai entrar mais gente agora, com a voz do samba, né, a gente vai ter, até quando tiver um milhão de pessoas, aí o bicho vai pegar, gente. Nossa, eu, você, o Marlon, o Mário, você me lembrou agora, tem um amigo nosso, foi um dos primeiros, foi o primeiro entrevistado, o Lucas Veríssimo, é, você me lembrou muito ele, que ele fala o seguinte, às vezes, às vezes a gente vai para essas, é, vê muitas pessoas falando assim, ah, você tem que ter foco, e, uma coisa só, você mostra para a gente aqui, que tipo, foca o caramba, você pode ter vários projetos em andamento, se você tem vontade de fazer e acontecer, mil e uma utilidades, se você respeita o seu perfil, e vai para cima, você desenvolve o que você quiser, eu acho que, eu acho que, eu acho que você, personificou essa fala do, do Lucas, cara, para mim, sério mesmo, muito forte. quando você quer alguma coisa, você pode fazer 20, você só tem que, só tem que ver o seu estado de saúde, né, não é fácil, entendeu, eu sou, eu sou muito rápido, eu penso rápido, eu, eu cheguei até no momento, eu achava que eu era analfabeta, burra, depois eu vim me entender, porque também chega um momento, que você também, às vezes, você se perde, mas eu, eu percebi que, se eu fico parada, eu não funciono, aí eu fico doente, foi por isso que, quando eu entrei no Clube House, eu conheci o Clodoaldo, eu estava doente, porque eu não estava, eu não estava funcionando, eu estava parada, entendeu, então, para eu, quanto mais eu trabalho, mas eu crio mais ideias, eu fico mais, eu fico mais forte, então, se coloca dentro de uma caixa, eu morro, eu morro, então, qualquer pessoa pode produzir muito, agora, tudo isso é questão de rapidez, é saber, fazer, ter autocontrole, e tudo, eu sei que, no princípio, eu tive, eu tive talvez, não 100% de sucesso, na hora de poder, me entregar, me integrar, com as pessoas que trabalhavam comigo, não que eu fosse mal, porque eu não tinha ainda a experiência, de ter aquele, aquele tacto, com aquela situação, porque era algo novo, então, tudo que é novo, é diferente, a gente, a gente vai estar aprendendo, então, com o decorrer do tempo, a gente vai adquirindo mais experiência, hoje, o meu jeito de trabalhar, e de ter as pessoas que trabalham comigo, é diferenciado ao princípio, que no princípio, eu ainda era imatura, eu era ainda, entendeu, um bebê, então, hoje, eu já tenho uma maturidade, eu sei que eu errei em algum momento, assim como essas pessoas, também erraram, mas, no momento, no meu momento atual, já não existe isso, se a pessoa é ruim, ela é ruim mesmo, entendeu, eu sei que eu sou boa, porque se eu fosse má, hoje, eu não teria conquistado o meu espaço, eu também sei que eu não fui perfeita, em todas as vezes, assim como outras pessoas não foram, então é assim a vida, mas a gente está aqui para aprender, a gente tem que ter humildade, tem que ser forte, entendeu, mesmo eu durmo 3, 4 horas, porque eu já durmo pensando no trabalho, já acordo trabalhando, entendeu, então eu tenho esse negócio comigo não, eu gosto até de fazer, de trabalhar, eu gosto mais de trabalhar, mais do que sexo, por exemplo, tem gente que prefere fazer sexo, e não trabalhar, eu prefiro trabalhar, e não quero sexo, um exemplo, mas você vê como eu amo o trabalho, que legal, cara, muito legal isso, estou apaixonado, a gente está assim, vai Marlon, é, não, essa hora, não, essa hora que, é, porque a gente, a gente sempre vai chegando assim, ao final do episódio, e a gente fica meio triste, porque a gente sabe que a Marisol, dá para gravar aí uns 10 episódios, sobre 10 temas diferentes, a gente pode, pode fazer, fazer um por dia, fazer por dia, um podcast, como é que diz isso, podcast, a gente vai ter a hora, dá para fazer um tele com a Marisol, é, não, 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 se tiver alguém ouvindo aí, que for cineastra, ou se for algum, assim, alguém no negócio de televisão, me chama aí, que eu tenho muita história para contar, não só minha, como de muita gente, e, perfeito, não, muito legal, cara, eu, 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 também, pelo tanto que ela riu aí, feliz hora, você quer saber a diferença entre os brasileiros que moram na Europa, e os que estão no Brasil, os que estão no Brasil, e na maior minha história, e os que estão aqui, eu acho que eles não se sentem incômodos, eles se sentem um pouco, não sei se é envergonhado, se é mal, pelo fato de eu ter tanta coisa a atribuir, e muitos se perderam, sabe, eu também me perdi, mas eu me encontrei, você está me entendendo, então, eu sinto esse tipo de, eu entendi, de, não sei se vocês me entendem, porque, tipo assim, eu não sabia que a minha história de vida, o meu trabalho, poderia refletir tanto para o pessoal de outros países, ou do Brasil, ou para europeus, mas já para o brasileiro que são daqui da Europa, nem todo mundo fica feliz com a minha história, entendeu, e sempre vão querer buscar um felinho para querer, é, não dizer que é bom, ou algo assim, e eu percebi com o meu sucesso, porque antes quando eu não fazia tanto sucesso, quando eu fazia louca lá nas redes sociais, todo mundo me dava um like, que é, vamos, vamos, quando eu me alinhei, a mostrar o melhor que é o do meu trabalho, todo mundo sumiu, entende, mas graças a Deus, sumiu, eles, mas estão lá de vez em quando, mas veio um montão de gente nova, e, e até hoje estão, e eu recebo um tanto de convite, agora pela associação da UNO, entendeu, é esse projeto da Voz do Samba, que é um projeto que eu vou estar sendo a correspondente oficial, é, desse projeto, né, que está contado com vários artistas, isso, então isso tudo é, vamos, é creme dela creme, é luxo, entendeu, não é para qualquer um não galera, então eu, não, eu sou uma pessoa que eu sou apelizada, entendeu, e agradeço a Deus, por tudo que ele está me, me correspondendo agora, depois de tanta luta, tanto esforço, tanto sofrimento, porque de verdade, dá vontade de chorar, e tudo, com essa história, apesar de ser minha, vocês vão achar até que eu estou querendo, fazer aqui, bop, né, mas não, é que é de verdade, eu sou muito, pode fazer, pô, não manda não, porque é o que eu mais sei fazer, eu adoro, não, é um orgulho aqui, para a gente poder, compartilhar a história, com os nossos ouvintes, a sua história, e com certeza, isso aí é só um primeiro passo aí, de vários projetos, que a gente ainda vai fazer junto, eu quero assim, agradecer, né, a sua presença aqui no nosso podcast, e chegou aquela hora que eu, nossa gente, já sabem, né, eu detesto ter que anunciar, mas estamos chegando ao final, desse nosso podcast, nesse episódio com a Marisol, sensacional, né, ai gente, eu quero, eu quero agradecer a Flávia também, vai ter um momento dela aí, para agradecer, a Marisol, e os nossos ouvintes, né, que, que estão nos ouvindo, e Flávia, faz aí a parte que você, você gosta, de falar com, com os nossos convidados, cara, então gente, eu também, eu também, assim, é os nossos ouvintes, lindos, vamos primeiro, falar dos nossos ouvintes, eu amo vocês, que estão nos ouvindo, eu espero que vocês, gostem do nosso conteúdo aí, e a Marisol, é uma querida, vocês estão vendo aí, gente, vocês sentiram a energia, cara, eu estou aqui, pilhada, com tudo que a Marisol, Piu Piu 40 graus, é a Piu Piu 40 graus, Piu Piu 40 graus, Piu Piu 40 graus, maravilhosa, Piu Piu 40 graus, também tem música, viu, tem música? ela é mil e uma utilidades, cara, ela é maravilhosa, e assim, Mari, a gente pede sempre aqui no final, duas coisinhas, para que você deixe uma mensagem final, né, para quem está aí buscando melhorar as suas habilidades, como pessoas, né, e para trabalhar em equipe, para enfrentar as suas dificuldades, que existem no dia a dia, que o país está passando, enfim, e também a gente quer que você deixe os seus contatos, né, sua rede social, para quem quiser te conhecer melhor, ver essa energia, é, a cores, e quase ao vivo aí, porque hoje em dia o Instagram, é vivo, né, o nosso Instagram, então eu queria que você falasse aí para a galera, deixa a sua mensagem final, e deixa as suas redes sociais para a galera te encontrar. Bom, a mensagem final é que todos, é, fiquem sempre com o Senhor Jesus Cristo, que amem ao próximo como a si mesmo, né, que é algo que já, todo mundo já sabe, né, e outra, outra frasezinha, aí quem não inovar vai dançar, então vamos aprender o mundo das redes sociais. Amém! E outra coisa, o meu Instagram é arroba Rio40Brasil, logo vai ter também agora a Voz do Samba Internacional, também, que a gente está criando agora, que eu estou entrando como representante oficial aqui na Europa, e no Facebook, deixa eu ver, eu já falei, logo tem o TikTok, arroba Rio40Brasil, eu não sou muito de rede social não, gente, eu não gosto muito não, mas vocês vão me ver por lá, entendeu, só basta buscar, que você vai encontrar. O canal do YouTube também? Isso, o canal do YouTube, que é o canal onde eu posto minhas coisas, na verdade, eu mando matéria para rádios, para programas web, mas eu, aí eu criei o meu canal, que é para as pessoas poderem ver as coisas que eu faço lá, né, seria TV Europa 40, Marisol Gomes, Gomes com Z, não esqueça, porque eu sou gringa, gente. Isso. e outra coisa, deixa eu contar, Piu Piu 40 Graus, agora mesmo na atualidade, eu tenho um projeto, Música Sem Fronteiras, né, eu vou finalizar também, porque eu não falei antes, Música Sem Fronteiras, onde eu tive 118 inscritos, desses 118 ficaram 30, depois 15, e agora eu tenho 7. Desses 7, o ganhador viaja para a Europa, comigo, eu pego para gravar o videoclipe, da minha música que eu fiz, que é Samba com Carinho, e vai estar fazendo essa produção, desse videoclipe, com a minha produção aqui, entre Alemanha, Espanha e Portugal, já está tendo live, já a gente já teve a segunda live, a terceira live vai ser agora, dia 29 desse mês, se vocês quiserem, vão lá, serão todos bem-vindos, e o projeto da Mulata, como eu falei antes também, né, aqui na Europa, tem as mulatas de vários países, que se inscrevem, nessa fiesta, e a ganhadora viaja para o Brasil, e agora a gente tem aí, o projeto esse da UNO, para ajudar as mulheres maltratadas, porque como eu fui mulher maltratada, então eu achei que eu deveria sim, aceitar esse convite, por isso que eu já estou com ele, e crianças também, ajudar as crianças, tem o projeto das crianças, onde as crianças são minhas sócias, eles vão fazer a própria roupa deles, eles vão criar um modelinho, vai levar o meu logo, como referência, e a criança que é melhor, melhor se destacar nessas roupas, tanto vendendo, como divulgando, vai viajar para a Disney Paris, comigo, para conhecer a Disney Paris, esses são os meus projetos, Ok? Isso! E eu quero desejar para vocês, maravilhosamente, é isso aí, tudo frenes grande, para pessoas se sentirem grandes, como eu sou grande. Sensacional! Então, temos aqui o nosso fechador de portões, que é o cara que encerra os nossos podcasts, que é o famoso Mickey, então é isso pessoal, vamos terminando por aqui, se inscrevam, curtam com todo respeito, compartilhem, porque alguém que você conhece, com certeza pode estar precisando desse podcast, e todos os outros que já gravamos, já gravamos um monte aí, cara, com um monte de tema, pô, vou escutar aí, dá essa moral, valeu? Ô Mickey, não esquece de chamar a escrita, Mickey, pior que é, mas eu não me encerroço, vou direitinho para a sua história, mamãe, gente, eu fiquei surpreso, um beijão, olha, vou precisar de você, viu, Mickey Mouse, você vai ter um áudio para mim, manda bala, manda bala, manda bala, obrigada, quer dizer, obrigada, gente, manda bala, galera, beijão, beijo, beijo, marlo, gente, ó, beijo, beijão, pessoal, mandem bala, mas depois lembre de escovar os dentes, ok? Olha, pessoal, tá bom? E aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.